Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell, ao seu dispor. Historiadora e arqueóloga, especialista na vida e no trabalho de Merlin. Essas colunas cobertas de vinhas, há dezenas delas na região. Passei a chamá-las de provas de Merlin. Minha nossa! Você viu isso? As vinhas desapareceram? O que eu faço agora? Incêndio! Pelas barbas de Merlin! Que lindo! Com o fringo! Revele-o! Com o fringo! Merlin ficaria orgulhoso. Merlin ficaria orgulhoso. Com o fringo! Essas provas de Merlin não vão me abalar. Merlin ficaria orgulhoso. E aí E aí E aí E aí E aí Não foi tão complicado assim, Merlin. Lomus. Lomus. É isso aí, resolvido. Reveio. 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 Revelio Lomus Revelio Lomus 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 Merlin ficaria orgulhoso Lomus 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 Rebellion Disguardium Leviosa Rebellion Wingardium Leviosa Vingardium Leviosa Vingardium Leviosa Não foi tão complicado assim, Merlin Rebellion Vingar de uma de ouça. É isso aí. Resolvido. Com o fringo! Essas provas de Merlin não vão me abalar. Que velho! Lomos! Lomos! Merlin ficaria orgulhoso. Lomos! 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 Vingardium Leviosa Devonso Isso aí, resolvido Iain, cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você derrotou o Teófilo Harlow e o mandou para... Posso ajudar em alguma coisa, senhor... Adley, Edgar Adley. E não, acho que não pode ajudar. O Milo e suas ideias malucas. Milo? Ele era meu amigo e procurou alguns dias atrás com um plano brilhante para ganhar alguns galeões. Eu só precisava segui-lo até a floresta proibida. Se eu soubesse que o plano era extrair o veneno de uma acromântula viva. Ai, pobre Milo. Ele não merecia morrer assim. Então essa é a famosa prófuga. A fada que dá! Agora que acabou, tenho que encontrar herança de família para a filha do Milo. Bombarda! Com frigo! Revele-o! Revele-o! Com frigo! Revele-o! Preciso levar essa herança de volta, senhor Adley. Fazer falta. Por favor, aceite isso como recompensa. Agradeço, mas tenho que ir agora. Milo pode descansar em paz agora, que o seu desejo foi realizado. E sua filha tem algo para se lembrar do pai. Espero que a Maria... Com licença, o senhor está bem? Mais ou menos. Não quero perturbar os estudantes com os meus problemas. Eu estou preocupado com a minha amiga Maria. Eu não tive notícias dela. Eu receio que esteja presa em seu chalé. É compreensível. Mas por que o senhor não vai ver como ela está? Eu faria isso. Mas tenho um medo paralisante dessas criaturas de oito patas. Obrigado. Eles vão encontrar Aaron Shar ao sudeste de Hogsmeade, debaixo da estação de trem. Ah, não. Deve ser a Maria. Pobrezinha. Se a Maria criava essas coisas no porão dela, quer dizer que tem mais lá embaixo. Precisa destruir até a última aranha naquele porão para acabar com isso. Flipendo. 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 A resto o momento. Flipendo. 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 Profego. Estupefado. A bada que dá. Não é culpa minha se você... Eu vou ter pesadelos pelo resto da minha vida depois dessa. Revele-o! Depulso! Revele-o! Alô, Romora! Revele-o! Alô, Romora! Revele-o! Eu não posso voltar lá! Revele-o! 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 O que é isso? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.